Meu, é o seguinte, Vitor, hoje eu te chamei aqui que eu quero troar a Ana Júlia, exatamente isso que você ouviu. Fala aí, meus amados com vocês, eu sou o Lidson Ruiz e bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, chamei aqui o Vitor hoje, porque a gente vai troar a Ana e você junto, entendeu? Eu já consigo, eu vou apanhar de novo. Mano, você vai apanhar, porque hoje vai ser dia de hardcore, entendeu? Faça visão. Visão, ó, vou sentar aqui que eu vou explicar certinho como que vai ser. Eu e você, a gente vai ficar agarradinhos, falando que você tá gostando de mim, eu tô gostando de você, que você não quer mais nada com a Ana. E você tá com saudade de mim, que a gente, né, já namorou, tudo. E você vai falar que não quer mais a Ana e a gente vai falar, tipo, entendeu mais ou menos isso. E a gente quer, eu quero, eu no caso, quero ver muito a reação da Ana Júlia. E lembrando vocês que o Vitor, a gente é só amigo. Ela vai matar muita gente. Vai matar muito. Meu, ela vai ficar muito brava. Eu não tô até com medo. Eu tô muito, muito, muito. Mas, ó, a gente é só amigo. Ouviu, galerinha? A gente é best friends forever. Nem que vocês papo é errado de vocês, não. É, pela mochila, não conhece. Ou chamam a Letícia de Talarico. Vocês vão ficar falando, eu ouvi, tá? Eles vão jogar pra você e falar, Letícia de Talarico e Ana Júlia. E é provavelmente a Ana Júlia, como eu conheço ela, já vai falar do Vinícius, tipo. Você vai falar, ah, vou lá com o Vini, então. É, ela, nossa, ela vai falar muito. Isso é o jeitinho dela, entendeu? E, meu, hoje tá um dia chuvoso aqui em Londrina, que, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo nessa cidade? Não tô entendendo mais nada. Nossa, eu tava fazendo aí embaixo na sala, ficar lá e pedir que a gente tá assistindo um filme lá na TV. Top! Não, foi mídia agora, tá? Nossa, eu amo o Vitor. Ele é muito bom nessa ideia, cara. Pelo amor de Deus. É pra você fazer da vida, né, filha? Nossa! Mas, enfim, gente, eu quero muito ver a reação da Ana Júlia, porque eu vou dar em cima do Vitor. O Vitor vai dar em cima de mim. Eu vou deixar esse trajetizinho lá do lado, pra ela achar que nós tava chegando. Isso. De pra tudo já. Nossa, muito bom, muito bom. Vai dar muito bom, então. Eu já vou deixando muito o seu like, se inscrevendo no canal, se vocês não são inscritos ainda. 10 mil likes a gente faz com o Vini, 10. Nossa, o Vini vai... 10 mil likes. O Vini vai me matar, cara. Muito, muito. A Ana Júlia agora vai te... Nossa, não. Que a Ana Júlia não vai bater em você, ela vai bater em mim. Não, com certeza. Se a gente for trolando o Vini, você vai ter o Vini bater em você. Mas não vai bater em você, ela vai bater em mim, porque eu sempre capo e me f***. No final, a gente sempre se pode. É, é tipo isso mesmo. Mas, enfim, gente, muda isso lá embaixo e bora começar essa trollagem. Meu Deus, sabe o que é isso? Não, 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 não. Gente, o que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É frio. É muito frio, eu tô fazendo um Vini também. Acho que sim. É assim, não. Então... Nossa, a gente caiu até o fundo da minha ponte. Vem aqui também. Vem aqui. Vem aqui. E eu, a Crisão agora. Que Crisão? Vai acabar todo mundo aqui. É, vem aqui. O que é isso? Não, não joga ela não, eu vou ficar com a Ana Júlia. Ah, foi isso aqui. O que é isso? O que, cara? O que é isso? Você viu o que eu vi, né? Nossa, eu tô fazendo agora, então tá acelerado. O que é isso? O que você tá acontecendo? Eu não sei a minha, eu tô com frio. A gente gostou. Sabe o que você faz? Tá com frio? É verdade, é verdade, é verdade. O que eu tô ali? Tá de coberta. Beleza, meu amigo, você tá de coberta com ele. E não tem nenhum problema. Eu tô de luz, eu tô de luz e coberta. Ela, você falou a você. Você é f***. Ela é minha amiga. Ela deve ter consideração por mim. Você vai gostar que você ficava assim com o Vinicius? Que isso foi uma? Eu também sabia que ela ia falar isso. Você ia gostar? Não, eu não ia gostar. Eu acho que não ia gostar. Então, eu não ligo, literalmente, ó. Geralidade, eu não ligo que você tá de coberta junto. Não ligo. Mas a questão é, abraçado, agarrado. Que isso, gente. Agora vai dizer que tá noção dele. Fala o quê? Você tá noção, amor. Recaída. Recaída? Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Vai, minha casa. Tá mó frio. Tá mó frio, gente. O problema é de você. Eu perdi meu sapato. Eu posso ir embora? Não, eu quero. Eu tenho um chinelo ainda. Não, eu não posso. Pode, pode. Vai, vai. Eu não quero ir embora. Vai, vai. Vai, vai. Isso, pronto. Faz isso, longe de mim. Mas não tem esse comercial. Tá, mas... Problema de vocês, ó. Gente, ó. Ó. Não tem. Ah, acabou. Acabou pilha. Vai, vai. Não vou perder o tal. Vai conversar, viu? Senta aqui. Senta aí, vamos conversar. Senta aí, vamos conversar. Vamos ver os negócios maduros. Senta aí, vamos ver. Vai. Vai, deixa a maturidade que você tem. É, você não é da maturidade que você tá falando aqui, né? Que é... Você tem que... O que, mano? Que isso? A gente é só amigo. Você tem que ter nada de razo, ó. Então, aí... Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta mais uma vez. Eu gostaria de deixar tudo vindo? Não. Então, pronto. Acabou. Essa é a minha resposta. Ok, agora... A gente ouviu você falar. A gente ouviu você e vai responder sua pergunta. Entendi que vocês se gostam ainda, beleza? Eu vou citar, mas eu não quero mais acessar de vocês. Não quero vocês dentro da minha casa. Que pessoas te fazem mal. Eu tô chata. Tem muita maturidade por isso que eu podia estar te batendo com uma mãe de óculos infantil, mas não. A minha atividade está aqui, eles vão conversar com você e ficando ser sua amiga. Você aprendeu só comigo e ela vai ficar com seu namorantinho? Sabe por quê? Você era minha amiga de verdade. Eu achava que você era minha amiga de verdade. Ele ou um de qualquer outro. Mas você não. Você era de verdade. Ah, eu sou qualquer um? Não. Pra mim você era mais especial. Ah, viu? Não, você me chamou de qualquer um. Nossa, agora você já tava louco comigo. Pra mim você era mais especial. Eu realmente gostava de você, mas eu já li seu caráter. Então pra mim você pode ir fora da minha casa. Então a gente pode ficar junto. A gente vai perder a amizade por causa disso. Óbvio que vai. Victor, você era a pessoa que dizia tanto que gostava de mim. Porque antigamente quando a gente namorava você era amiga, agora quando a gente namorava você não pode ser amiga de novo. Porque literalmente você não se tornou com você. As coisas não duraram da gente. Daí se eu voltasse, eu acabei gostando de você. Se eu sabia, você também gostava de mim. E ela que você era minha melhor amiga. Então você só apareceu comigo. Mas eu gostava de você. Ó, você ainda vai conversar. Eu gostava de você. Só que semana passada a gente foi na frente. Daí se incrível a gente ficou. Daí a gente foi conversando. Eu ia te contar. Só que foi passando tempo. A gente não sabia que você ia descer agora. Entendeu? A gente precisava estar lá na minha casa. Tá, você queria fazer isso pelas minhas costas. Agora dentro da minha casa. Exatamente. Você acha que você é bonito? Você acha que você tá linda aí, né? Eu sou linda. Bom, Lê, isso é verdade. Você é linda. Mas tem noção de você mais. Ganha! Ó, semana. Eu jurava que você era minha melhor amiga. Eu nunca falei um negócio desse com você. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô chateada de ter visto isso. É, eu nunca falei isso com você. Eu sou sua amiga de verdade. Nossa, espera. Eu tô falando de um milhão dentro da sua casa. É verdade. Obrigada. Obrigada. Nossa, vocês vão me dar paz. Obrigada. Meu Deus. Nossa, você foi um exagero, meu. Eu quero não perder a postura de ninguém que eu não empreste. Entendeu? Não, vamos embora. Vamos embora. A gente não merece ser atacada desse jeito. É, a gente foi expulso daqui, né? Grava isso. É, eu vou gravar isso. Ai! Ai! O que é isso? Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não, bote fora da minha casa. Ela é brincadeira. Ai! Eu odeio, bicho. Eu não amo ele. Não quero nada com ele. Você achou que não é com ele? Que idiota. Que idiota. Eu faço falando assim. Deu um monte de chifre, hein? Não dei chifre na Letícia. Deu sim. E aí? Que? Você é mentira? Eu não fiz isso. Eu também. Mas, ó. Era uma trollage, era uma brincadeira. A gente queria... Mas eu sou muito boa de argumentos, né? Não, você... Nossa, você acabou comigo. Você viu que era brincadeira? Não, ela acabou comigo. Eu só sei que eu não vou perder postura para pessoas que não valem a pena eu perder, entendeu? Você tá aprendendo comigo. Não tô aprendendo com você, não. Tá assim. Eu já dei umas aulas de argumentos para ela. Ela tá ouvindo e tá pegando o jeito de falar. Para! É? Ah! Mas, ó. Vocês são um casal muito fofinho. Muito fofinho, juro. Né, Dodô? São um casal muito lindo, né? Nossa, eu juro. Nossa, a primeira... Como eu vi? Tinha a cabeça juntinha. Eu falei, mano, não tô vendo isso. Eu falei assim, a única pergunta que eu vou fazer. A gente se eu gostaria de ver, assim, eu com o Vini. Porque eu tenho certeza. A gente tava bolando tudo isso, né? Ela falou assim, ó. Ela falou assim, ó. Ela falou assim, ó. Ela falou assim, ó. E se fosse eu com o Vini? A gente já sabia. Claro. Lógico. Eu também ia falar isso. Exatamente. Você tem que colocar assim no lugar da pessoa. Mas, né? Mas, ó. Escuta bem. Eu nunca... Eu não sei assim. Qualquer com a outra pessoa com o Vitor. Que o Vitor? Sei lá, né? Vamos ver se tá mudando assim. Mas, ó. Uma coisa que eu queria te pedir desculpa por gostar do seu ex. Porque eu não queria isso. Ah, meu Deus. Eu realmente não queria isso. Eu falava assim por aí. Nossa, ele é um trouxa. Mas... Não, amor. Acabou com você agora. Eu tô sendo trouxa? Vou ver. Mas a gente já conversou sobre isso. A gente sempre ficou muito de boa com isso. Eu queria ainda conversar com consciência. Não, mas isso a gente já se resolveu. Mas muito tempo a gente já se resolveu sobre isso tudo. É, tá tranquilo. Mas fica tranquila. Fica tranquila. Mas era uma brincadeira. É, Vitinha. A gente só tava se zoando. Espero. Mas é isso, gente. Eu adorei. O ruim de ter gravado esse vídeo é que eu fiquei do lado do Vitor. Desculpa. Tô brincando. A última coisa que eu queria ficar do lado do Vitor. Tô brincando, Vitinha. Tô brincando. Mas é isso, gente. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like. E é isso. Valeu. Falou. Fui.